Música Pra você amigo ligado na TV Aramaçã, seja muito bem vindo, bola já rolando Para as emoções do Pé na Bola 2017, categoria Superstar Série A E você vê aí na sua tela, no seu vídeo, do lado direito a equipe Tigrão jogando de camisa laranja, calção preto, meião também preto Do lado esquerdo, camisa azul, calção preto, meião também azul, a equipe Tucunaré É o comecinho de jogo pra você ligado aqui na tela da TV Aramaçã Sai jogando aqui pelo campo de defesa a equipe Tucunaré São dois tempos de 35 minutos Pra você que não tá acostumado com a categoria Superstar, aqui na tela da TV Aramaçã Vamos aproveitar esse começo de jogo, escalar as duas equipes Começando com Tucunaré, Tucunaré que hoje tem o Carlos Eduardo no gol com a número 1 O Tonhão tem a 40, 9 é o Carlão, 2 o Pescador, camisa 4 o Jair, 13 é o Carlinhos, 3 o Robertinho, 23 é o Mesquita Camisa número 7 é o Jura, 11 o Luiz Antônio, 16 o Luizinho, camisa 42 o Marquinhos, 10 é o Maurão, 15 o Serginho Todo mundo que tá aí hoje à disposição da equipe Tucunaré Tucunaré que vai se defendendo aí da ação ofensiva da equipe Tigrão Equipe Tigrão que hoje tem o Dino, gol com a 83, 9 é o Carlinhos, 35 o João Vamos só ver essa chegada pelo lado direito do Tucunaré, tentou cruzamento, bola direto pela linha de fundo Só completando então a escalação da equipe Tigrão O camisa 35 o João, 20 o Luiz Antônio, camisa 27 o Pitbull, meia dúzia é o Gaeta O camisa 15 o Oscar, 21 o Raimundo, 13 o Valdirzinho, 42 o Segura, o camisa 11 o Chicão Todo mundo que tá aí hoje à disposição também da equipe Tigrão Já tem arremesso lateral a equipe Tigrão lá pelo lado direito São os primeiros movimentos aqui no campo macário Chega a equipe Tigrão lá pela ponta Bola batida direto pela linha de lado, arremesso Para a equipe Tigrão O jogo já tava Parado ali pelo lado direito, vai pra cobrança de infração a equipe Tigrão Todo mundo lá dentro da área Levantamento que vem, a bola saiu curta Chegou completando, afastando aqui do campo de defesa o Robertinho Volta de novo para a equipe Tigrão Tenta a tabela, chegou dividindo a defesa Vai sobrar essa bola pelo lado esquerdo, a bola é boa Para a correria do Luiz Antônio Tentou o passe esticado mais à frente Vai chegar nessa bola, saiu do gol Diogo Tentou cruzamento, a bola ainda sobrou Chega a equipe Tucunaré, chegou dividindo também a defesa Vai sobrando essa bola Se virou bem Ali no campo de defesa O Oscar Agora teve uma bola prensada por ali O Valdir ficou reclamando de falta O jogo segue Bola aberta aqui com o Jair Recomeça o jogo Passe pelo meio, girou para cima da marcação O Luizinho Bola jogada no vazio Só arremesso lateral Para comentar esse jogo, está aqui do meu lado o Léo Lucas Léo Categoria Superstar, o pé na bola 2017 Série A É o Tucunaré Enfrentando a equipe Tigrão Tudo bem, Léo? Tudo bem, Anderson Um abraço a você e a todos que acompanham a TV Era Maçã E a gente já viu nesse início de partida Uma boa chegada do Robertinho Que pique do camisa número 3 do Tucunaré O Tucunaré que pela tabela Tem o favoritismo na partida Ocupa a terceira posição Está na zona de classificação para a próxima fase Diante de um Tigrão que precisa E precise muito do resultado Tudo bem, a gente tem até novembro Algumas rodadas Vai lá, Anderson Chega Tucunaré Pelo lado direito Cruzamento vem por baixo Volta de novo aqui pela ponta Deixa o mais atrás Tentou arremate de pé direito Boa A bola do Luizinho A bola acabou passando à direita do goleiro Diogo Vai lá, Léo É mais uma vez o Tucunaré chegando com o Luizinho batendo de longa distância Mas eu dizia o seguinte Tigrão tem até novembro Para tentar emplacar vitórias importantes E tirar essa diferença que hoje é de 16 pontos Para a quarta colocada É a última equipe que consegue a classificação à próxima fase Ou seja, é uma missão muito difícil Por parte do Tigrão Mas ainda dá Tem bons jogadores, a equipe do Tigrão Tem nomes que você citou agora há pouco Na escalação da equipe Que podem fazer a diferença até individualmente De qualquer maneira Favoritismo pela tabela Por parte do Tucunaré Agora o árbitro está parando Pegando uma falta Falta que favorece a equipe Tigrão Quase seis minutos Desse primeiro tempo Você vai curtir na categoria Superstar Torneio Pé na Bola 2017 Série A Para cobrança de falta Tentou o chute direto para o gol Raimundo A bola ficou no meio do caminho Apertura de bola pela ponta Vem o Antônio Tentou o cruzamento A bola desviada no meio do caminho Se a bola estava fácil ali na mão do Carlos Eduardo Mas preferiu tocar de cabeça na bola o Pescador Apertura de bola lá pela ponta direita Não chegou a sair pela linha de fundo Você vê como fica difícil aí a saída de bola da equipe do Tucunaré Vai tentando se virar Do jeito que dá Conseguiu se virar bem a zaga do Tucunaré Já arranca para o cabo de ataque Abre jogo pela ponta esquerda A bola é boa Faz o domínio O cruzamento que vem lá dentro da área Passou por todo mundo Sobra aqui do outro lado Ainda o Jura Deixou mais atrás Dominou o Jair Tentou o cruzamento na boca do gol Chegou afastando a defesa De novo o Jair Dominando pela meia direita Luizinho Abre de novo com o Jair Jair aqui com o Jura Linha de fundo Tenta o cruzamento Consegue ganhar Escanteio A equipe Tucunaré Chegou fechando o pinho espaço ali O João Ricardo Levantamento que vem na marca do pênalti Chegou afastando a defesa Raimundo Apertou para ali o Luizinho Aí o Jura Já soltou na ponta para o Jair A bola é boa Cruzamento que vem Chegou afastando a defesa Voltou de novo o Luizinho Bola lá dentro da área Virou batendo Gol Do Tucunaré Luiz Antônio Camisa número 11 A pressão inicial da equipe Tucunaré O levantamento do Luizinho para dentro da área Virou batendo e batendo muito bem o Luiz Antônio Longe do alcance do Diogo Está aberto o placar aqui no Campo Macario 1 a 0 para a equipe Tucunaré Marca de 8 minutos primeiro tempo Tucunaré na frente Léo E que virada do Luiz Anderson Virou muito bem Tinham 4 defensores ou 5 defensores à sua frente Fazendo a última linha ali Praticamente na pequena área Ou seja, tinha bastante gente na frente do Di também Do goleiro que nada pôde fazer Porque o chute saiu com perfeição E a equipe do Tucunaré Que apertava de fato Que fazia uma certa pressão Que já havia checo por duas vezes Conseguiu o primeiro gol da partida A equipe do Tigrão vai ter que correr e correr muito Atrás do resultado Já faz a tabela O Jura saiu em velocidade pela ponta Faz o passe na entrada da área Acabou passando um pouquinho do ponto da bola Voltou de novo Faz a tabela e invadiu a área Cabe o chute Diogo defendeu Tem a sobra Chega cortando a defesa Belíssimo lance Como um todo né Na jogada bem trabalhada pela equipe do Tucunaré Grande defesa do Di E depois saiu jogando com categoria ali O Oscar né Chapelou pra cima da marcação Quase o Tucunaré faz o segundo Lançamento que vem à frente Saiu do gol O Carlos Eduardo Afastando essa bola Passamos a marca Desistamos quase na marca dos 10 minutos O levantamento à frente Já tá parado o jogo Posição de impedimento O Tucunaré quase faz o segundo gol né Quase por muito pouco Uma jogadaça do Mesquita né Saiu costurando todo mundo O Di teve de trabalhar E trabalhou muito bem Foi corajoso demais Saiu na bola Fechou um ângulo O goleiro da equipe do Tigrão A bola acabou sobrando por ali E depois afastando O Mesquita até tinha um companheiro Chegando pelo lado esquerdo Mas na minha opinião Fez certinho Tentou, buscou o gol Costurou todo mundo Teve a oportunidade do arremate Chutou o melhor pro Di no lance Aí o Jura Já na velocidade do Jair Chegou dividindo a defesa Consegue evitar ainda A saída de bola pela linha de lado Pedindo essa bola Aqui mais à frente João Ricardo Ele faz o passo pelo meio Raimundo A bola tocou no braço TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Tor Sistemas de Segurança RGVO Planos de Saúde TV Fuja Assistência Técnica Bardabote Aramaçã Ii Conta Fisco Faz o domínio Raimundo Solta essa bola pelo meio Passa aí o curto Jair Chegou afastando Essa bola pro campo de ataque O Di Fica com ela 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Vence a equipe Tucunaré O Luiz Antônio Jair Jair Tenta a bola esticada na frente A bola é boa pro Jura A posição é legal Cruzamento que vem Na boca do gol Saiu o Di Pra fazer a defesa Raimundo Abre o jogo lá pela ponta Direita Tigran com um pouco de dificuldade Pra sair Com essa bola do campo de defesa Pitbull Tentou o lançamento à frente A bola bateu em cima do Jura Pitbull reclamou do toque de mão O jogo segue Faz o domínio aqui pela ponta esquerda João Ricardo Chegou por baixo Desarmando o Carlinhos Abertura de bola pela ponta esquerda Cruzamento que vem Na boca do gol A bola sobrou lá dentro Chicão Tentou o giro Solta essa bola pela ponta Recomeça o jogo Raimundo Boa bola Pro Chicão Passe do Chicão Saiu curto Agora vai em velocidade Luiz Antônio Autor do gol da equipe do Kunaré Segura Prende essa bola Solta pelo meio com o Mesquita Chegou dividindo ali O Oscar Mas não conseguiu ficar com a bola Boa passagem do Jura Pela linha de fundo Mesquita tá lá dentro Pedindo a bola Cruzamento vem pra ele Mesquita Tentou antecipar ali a defesa Estava atento ali no lance Pitbull De novo Luizinho Mas o domina ali pela Pega esquerda do Marquinhos Luizinho Na boa Bola pro Jair Linha de fundo Cabe cruzamento Ele tentou bater direto pro gol O Di tava atento Voltou E saiu pra fazer a defesa Quase 14 minutos Primeiro tempo 1x0 Vence o Tucunaré Levantamento no meio da área Pitbull Deixou essa bola passar Vacilou o Pitbull Vem o Mesquita Tomou a frente dele Pé direito Tentou o passe pro meio Agora o Mesquita Que ser solidário Até demais Pois é O Mesquita na primeira oportunidade Ele chutou pro gol O Di fez aquela defesaça Agora ele ficou com aquele receio Poxa vou tocar Tem o Luiz chegando por ali também Vou fazer o passe pra esquerda Mas era o momento Mais uma vez Do arremate Repito No meu primeiro comentário Foi da mesma maneira Achei que ele foi certo Ao chutar pro gol E o Di fazer a defesa Naquela oportunidade Tinha de bater agora de novo Anderson Quase 15 minutos Primeiro tempo 1x0 Vence o Tucunaré Desdomínio Marquinhos Bola lá pelo lado esquerdo Investe em velocidade Faz o break Tentou levar pra cima da marcação Mesquita Já ia se posicionando lá dentro da área Tentou o passe E a bola ficou no meio do caminho Já tá em condição irregular Posição de impedimento marcada No comando ofensivo TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Brasil Artesanatos Angelini Contábil Aquisição Planejamento Imobiliário Grande ABC Imóveis E Eletrônica Simar Sai pro campo de ataque A equipe Tigrão Feito a bola esticada pro Chicão Chicão não foi na bola E ela acabou Saindo ali pela linha de fundo Tiro de meta vai ser batido Pela equipe Tucunaré Tucunaré até aqui Muito seguro no jogo né Léo Seguro Chegou como um favorito Pressionou muito mais Chegou ao primeiro gol Teve oportunidade pra fazer Ao menos mais dois gols O Di trabalhando bastante Trabalhando muito bem Seguro também O goleiro da equipe do Tigrão Porque se não fosse por ele Anderson Certamente O placar estava mais elástico Lançamento pro Mesquita Frente O Oscar vem ali na cobertura Ainda o Mesquita Faz o domínio Tenta o giro Passa e vem na entrada da área Dominou Luiz Tentou o chute pro gol Volta de novo com o Mesquita Aí de novo Luiz Antônio Boa bola Pro elevação Pro Mesquita Linha de fundo Tentou bater pro meio da área Tentou o arremate de pé direito Chegou fechando bem o Marquinhos Mas bateu pra fora E essas tabelas da equipe do Tucunaré Estão confundindo demais A defesa da equipe Tigrão Chega e chega fácil né Porque o Mesquita tem muita velocidade E habilidade também Luizinho Você citou muito bem Passa de elevação Muito consul Muito consciente Por parte do Luizinho Colocando mais uma vez o Mesquita Na oportunidade do arremate E tem outros atletas que chegam né O Marquinhos O próprio Tem o Luiz Camisa 11 E o 16 O Luizinho São dois atletas que também chegam muito bem Além do bom passo Chegam muito bem pro arremate Luizinho que fez o único gol da partida até agora Ou seja É um Tucunaré Que neste momento Até este momento É avassalador Domina a partida por completo Jogando pelo campo de defesa A equipe Tucunaré De pé em pé Com muita qualidade A bola sai com o Luizinho Mesquita Troca de passes Envolvente da equipe Tucunaré Desde o campo de defesa Até chegar no Mesquita Mesquita Faz o passe Pro Jair Cruzamento Vem pro meio da área Luiz Antônio Pra fora Grande defesa do Di Que saiu no pé Do camisa 11 E olha Eu vou falar pra você Que qualidade da equipe Tucunaré Que saiu tocando Do goleiro Ao ponto esquerdo Ao ponto direita Como diriam os antigos É dinâmico demais Valoriza muito a posse de bola Mas tem objetividade Eu fiquei até com dúvida Se o Luiz Não estava impedido neste lance De qualquer maneira Mais uma vez Chegou bem e levou perigo É mais um escanteio Pra equipe Tucunaré 18 e meio 1 a 0 Vence o Tucunaré Levantamento Vem por baixo Dessa vez A bola bateu Ali na mão Do Marquinhos Escanteio cobrado Pelo Luiz Antônio E o Marquinhos A bola acabou batendo Ali no braço dele O árbitro Pegou ali A infração Levantamento do Di A bola passou Pelo Valdir Jair Segura Prende Solta com Marquinhos Marquinhos Na devolução Com Jair Jair pelo meio Luiz Antônio Levou pro pé esquerdo Tentou arremate de longe Em dois tempos A defesa do Di Tentava quebrar essa bola Pro campo de ataque Você vê como fica difícil Pra Pra equipe Tigrão Até passar do meio campo Bola bate e volta Só pra ali com Carlos Eduardo É Cadu Dessa vez Entregou a paçoca ali O goleirão Da equipe do Kunaré 20 minutos Ganha esse canteio A equipe Tigrão 20 minutos Primeiro tempo Luiz Antônio Marcou o único gol do jogo Por enquanto 1 a 0 Pra equipe do Kunaré Pra bola A equipe Tigrão O levantamento do Valdir Lá dentro da área O toque de cabeça A bola Passou a direita do goleiro Saiu pela linha de fundo Só tiro de meta TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Campeonato Pé na Bola 2017 Oferecimento Eco Contabilidade Liro Moda Feminina Auto Shopping Global Iturã E Eletrotel Componentes Eletrônicos Sai pelo lado direito Em velocidade O Jura Seu Mesquita Trabalha a bola Buscando o Luizinho Aí o Luiz Antônio Tentava o passo enfiado Mais à frente Chegou pra fazer o corte Raimundo Luizinho Aí o Jair Abre o jogo Buscando o Jura De novo na passagem Na tabela No 1-2 O Jair recebe Tenta o passo pelo meio Passa agora Forçado ali pelo meio Pro Pro Marquinhos Pro Marquinhos Aí o Jura Tentou o passe Mais uma vez Pro elevação O Jura Dominou Fez o passo pro Luizinho Luizinho tentou esticar Essa bola na frente A bola carimbou A marcação Volta de novo Pro Jair Agora o passo foi muito forçado Ganhou ainda no pé de ferro O Jura Ele o Raimundo Mesquita Prefere recomeçar o jogo Luizinho Aqui pelo campo de defesa Esse é O Carlinhos Aí o Luizinho De novo com o Carlinhos Troca de passes Consciente da equipe Tucunaré Buscando o espaço Bola aberta Com Luiz Antônio Adiantou demais Conseguiu ainda evitar A saída de bola Pela linha de fundo Cruzou nas mãos Do Di Raimundo Jair aqui pela ponta Buscando o Jura Jura é outro jogador Também que tem Muita velocidade Marquinhos Pelo meio com o Luizinho Tentou limpar o lance Cabe o passo aqui Pelo lado direito Marquinhos Solta pelo meio Com Jair Engatilhou Bateu pro gol Teve desvio O Di Vai sair pra ficar com a bola Praticamente só um time Joga aqui no Macario É muito difícil Pra equipe do Tigrão Chegar à frente Porque a marcação É muito forte Ainda nesse setor De meio campo E quando chega Até levou perigo Na cabeçada do Gaeta Mas foi a única oportunidade Que teve o Tigrão Na partida Porque quando tem a bola Tem o domínio da bola A equipe do Tucunaré Toca muito bem Envolve o adversário Nos passes E teve sem dúvida nenhuma Os principais lances Desse primeiro tempo Até agora Jura Jogo ali No espaço vazio Saiu pra proteção O Pitbull Vamos chegando Vamos chegando a 24 minutos É o primeiro tempo Por enquanto 1 a 0 Pra equipe do Tucunaré Gol do Luiz Antônio Saiu pro campo de ataque A equipe do Tigrão Mas domina ali pelo meio O Gaeta Já tentava devolução O Valdir Saiu pro campo de ataque Tucunaré Luizinho Recomeça o jogo Buscando o Jair Esse é o Jura Aí o Mesquita O Jura Se movimenta Recebe essa bola Tenta diminuir o espaço Jogo na frente O Jura Tenta o cruzamento Chegou cortando a defesa Aí o Mesquita Domina essa bola pela ponta direita Cruzamento Vem na medida Já subiu a bandeira Não tá valendo mais nada No ataque Da equipe do Tucunaré 25 minutos Primeiro tempo Por enquanto 1 a 0 Pra equipe do Tucunaré Gol do Luiz Antônio Logo no comecinho De jogo Luiz Antônio Luiz Antônio marcou Por enquanto O único gol da partida Tenta o lançamento Mas a frente Subiu Tocou de cabeça A bola sobra de novo Com o Gaeta Lançamento a frente A bola é boa Carlos Eduardo Demorou um pouquinho Pra sair do gol O pescador Teve que se virar por ali Jair Apertou por ali Conseguiu roubar Essa bola Manhas Gaeta Recomeça o jogo Buscando O Martorelli Aí de novo Pelo meio Com o Gaeta Esse é o João Ricardo Então passa mais a frente Chegou Desarmando ali A defesa Marquinhos Recomeça o jogo Pelo campo de defesa O Mesquita já se movimenta Aqui na frente Luiz Antônio Mas o domínio Pela ponta esquerda Tentava o passe Por Mesquita Chegou desarmando Por ali o Raimundo Bola recuada Bola perigosa O Carlos Eduardo Conseguiu evitar A saída de bola Pela linha de fundo Sai jogando com qualidade Ali pela ponta esquerda Marquinhos Arranca para o campo de ataque Está no mano a mano Aqui no campo de defesa Mesquita Não pegou bem na bola Não pegou do jeito que queria Martorelli Foi quem chegou afastando Essa vez o passe do Jair Saiu curto Raimundo Abre essa bola lá Pela ponta direita Tenta sair para o campo de ataque Boa Bola na frente Buscando o Gaeta Agora vai ficar tranquilo ali Com o goleiro da equipe Tucunaré TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Pena Bola 2017 Oferecimento Foco Contabilidade L2M Produções Home Tour Viagens Gea E Milênio Faz o domínio O domínio Raimundo O domínio da bola Mais uma vez pelo campo de defesa O time do Tucunaré Jura Já se livrou da marcação do João Ricardo Vem o Jura Luiz Antônio pediu na frente A bola era para ele Acabou ficando no meio do caminho João Ricardo Recomeça o jogo Buscando Martorelli Aperta ali ainda na marcação Jair Você vê quanta gente de azul tem aí na imagem Fica difícil a saída de jogo da equipe Tigrão E a bola batida direto pela linha lateral Léo Lucas 29 minutos Primeiro tempo vai indo para a conta Por enquanto apenas um gol no jogo Gol do Tucunaré Gol do Luiz Antônio Um gol mas poderíamos ter um placar muito mais elástico Se não fosse as intervenções do goleiro Di E se não fosse também em alguns momentos A falta de pontaria até por parte da equipe do Tucunaré Que dominou completamente a partida Tigrão teve uma chance Citei há pouco com o Gaeta naquela cabeçada do Gaeta Até levou perigo mas muito pouco Pelo que apresentou o Tucunaré até agora Que chega muito bem E se aprimorar essa finalização Certamente vai ter a vitória por um placar avantajado Anderson Dessa vez não conseguiu fazer o passe mais atrás A bola sobra aí com Raimundo Apertou para ali o Jair Artorelli chegou rebatendo Luizinho Não tem ninguém da equipe do Tigrão ali no meio Para disputar essa bola E o Luizinho fica com o espaço total ali para o domínio Pescador pelo meio com o Luizinho Já passou o pescador Aí ele quem recebe Pé direito Olhou para dentro da área Não tinha ninguém O cruzamento vem na medida Bola para o Mesquita Mesquita não conseguiu dominar essa bola Ela sobra com o Robertinho Robertinho tentou o giro E aí acabou jogando essa bola para fora O arremesso É para a equipe Tigrão Finalzinho de primeiro tempo Por enquanto 1x0 O gol marcado pelo Luiz Antônio Logo no comecinho do jogo 31 minutos Primeiro tempo Vai para a reposição de bola O goleiro Carlos Eduardo Mas o domínio aqui pelo campo de defesa A equipe Tucunaré Tigrão não aperta a saída de bola E tem tranquilidade para sair jogando a equipe Tucunaré Luiz Antônio Aí o autor do gol Marquinhos Boa bola Para o Mesquita Lá pela ponta esquerda Já se movimenta lá dentro da área Tem o Marquinhos Tem o Luiz Antônio Tem também o Jair Mesquita Cruzamento Na marca do pênalti Chegou afastando O Manhãs Luizinho Fica com a sobra de bola Para a equipe do Tucunaré Abre o jogo lá com O Robertinho Bola no corredor Buscando o Mesquita Ameaçou o passe Girou Para cima da marcação Abre o jogo com o Marquinhos O Luizinho já se movimenta A bola é para o Mesquita Levantamento que vem Para o Luiz Antônio A bola Era para o Camisa 11 Ele achou que Tinha alguém atrás dele Acabou deixando a bola passar Mas o domínio Carlão A equipe do Tigrão Não sai para o campo de ataque Não consegue sair para apertar Jair Na tabela Conjura Velocidade do Camisa 7 Tendo cruzamento Para o meio da área O Di Saiu para fazer a defesa Tenta levar para cima Da marcação A equipe do Tigrão O passe que vem Ali para o Raimundo Mas o domínio Lá pela ponta Balançou para lá Para cá Acabou deixando a bola sair Pela linha lateral Léo Lucas Finalzinho De primeiro tempo Apenas um gol Nessa primeira etapa A equipe Tigrão Pouco saiu para o campo de ataque Até tentou em alguns momentos Num passe em profundidade Que acabou Não dando muito resultado Não surtindo muito efeito E a equipe do Tucunaré Manda na partida Teve as principais chances Teve o gol a seu favor Poderia ter tido mais Até né Anderson Dominou completamente O jogo Trocando passes De forma muito eficiente Luiz Antônio agora Ficou reclamando De um toque de mão O jogo segue É a reta final Do primeiro tempo Tentou ganhar A frente ali O Valdir Acabou cometer Da falta ali Em cima Do Robertinho Vai terminar O primeiro tempo Aqui no Campo Macário Aí o Jura Momento em Capita Encerra o primeiro tempo Árbitro Primeiro tempo Um para a equipe do Tucunaré Zero para a equipe Tigrão TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Música Música Legenda por Sônia Ruberti